Vem, 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 vem. Hoje o dia, o senhor vai passar, chegou aí nesse banheiro. Pode passar um presente pra você, porque ele é um bom demais. É, a pessoa já é muito bom. Muito, muito. Gostei do que é samburite. Só vem de nós, então. Então, já presto pra quê? Um papo. É? Dá um papo nele. A presto vai embora. É, Lúcio. É, Lúcio. É, Lúcio. É, Lúcio. Secaturizar o osso de novo. Secaturizar? Corta o osso. Corta o osso. O osso, leio, leio. Ah, já plantou. Curadinho. Mas tem dez dedos também? Dois a menos, você faz cheio desse nome. Não, não faz não. Mas você sabe que uma unha mais curada. Lixo aí, a dor. Que relateia de dor. Uma unha. Eu conto vocês uma coisa, ele já era uma dúvida. Só eu já vim aqui. Eu já vim ele também. Nós já vim cá duas vezes. Mas a gente não conhece assim, vem muita gente. É, é verdade. É. Ah, mas eu vou dar prossegira um dia a dia. Eu faço 84 anos no ano de novembro, se eu for treinar. Uhum. A mesma idade, Lúcio. É. Eu também dessa idade. Já fiz em junho. Você fez em junho? Fiz em junho de 84. Já estava com 85. 50 anos. Mas graças a Deus eu não sinto nada, não. Eu sentia falta de insônia. Se insônia, eu saia ro-roça. Se não gostar, quem não te rola. E não sinto nada, nada, nada. Eu não sinto nada, nada. Eu não sinto nada, graças a Deus. Ah, é muito bom. Vamos lá! Quando vamos lá, vamos lá? Usar lá. Satu caminhão? Você?